E vamos nessa daí, elas vão ter que saber que eu tô mudado, o negão, te apaixonado, logo eu, meu notical, o que fazer, tô apaixonado por você, outro mais velho dizer, vencer ser papo curado, sujeito homem às vezes é vulnerável, logo eu, meu notical, o que fazer, tô apaixonado por você, ela me chama que eu vou, me chama que eu vou, com outra gelase, contigo é amor, ela me chama que eu vou, me chama que eu vou, com outra gelase, contigo é amor, por ela eu paro com tudo, paro com a noitada, esqueço o lixo, paro com a gelada, sabe que é mentira, eu tô no caô, com outra gelase, contigo é amor, me chama que eu vou, me chama que eu vou, com outra gelase, contigo é amor, me chama que eu vou, me chama que eu vou, com outra gelase, contigo é amor, tido, 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 tido. Obrigado.